Aleluia, oh glória a Deus Gênesis, capítulo número 1, versículo número 3 Vamos começar hoje, irmãos, uma série de quatro mensagens, talvez até dê um pouco mais Nós queremos falar sobre esferas de relacionamento Primeiro eu, me relacionar bem comigo mesmo, com Deus Quem não está bem, consigo mesmo e com Deus, dificilmente vai conseguir se relacionar bem com as demais pessoas Depois família A família está vivendo crises grandes, irmãos Qualquer coisa hoje, as pessoas não estão muito dispostas a enfrentar problemas A orar juntos A jejuar por uma solução A buscar a Deus para que algo se resolva Às vezes a gente quer resolver em outras esferas Na esfera dos assentos Como se Deus estivesse preocupado com que os bens que ficam para um e ficam para o outro E depois igreja Eu como membro do corpo de Cristo Eu falei ontem com os jovens, estava ontem ali com os jovens Eu soube que Deus usou muito a Dani ali, falando sobre fé Mas eu dei uma palavra sobre uma pergunta Que às vezes é mais fácil de você configurá-la na conversa com pessoas Se eu perguntar quem você é Monserge vai dizer Para mim, quem são seus pais Sua origem Sua educação Quando ele trabalha Mas se demônios perguntassem a você quem você é Como perguntaram para os filhos de um sacerdote Quando eles foram expulsá-lo Dizendo Em nome de Jesus que Paulo prega Sai dele Beleza Você falou dois nomes que nós conhecemos Jesus Sabemos quem é Paulo nós conhecemos Mas vocês Quem vocês são? É muito ruim você não saber quem você é, irmão E o diabo fazer você calar a boca Você não tem uma palavra para dizer Nada Fechar o bico E o diabo soltar sem roupa Foi o que aconteceu ali Então Eu preciso saber Quem eu sou Na igreja No reino de Deus E quando eu Consigo configurar essas três coisas Aí eu vou representar Deus Na sociedade que precisa Tanto Precisa de tanto De um toque De uma palavra De um conselho De uma ajuda De um auxílio Amém Quantos estão comigo nessa reunião Amém Abra sua Bíblia em Gênesis então Capítulo 1 Versículo 3 Diz a Bíblia Diz a Bíblia Diz-se Deus Que o homem Que o homem Esteja Só Quem disse isso? O homem Quem disse? Deus Foi o homem que reclamou? Senhor, não é bom que eu esteja só Foi? Não Foi Deus Que achou que não era bom Quando eu começo a achar Que a presença de Deus É pouco Dificilmente Deus vai conseguir Resolver o meu problema Agora Quando a presença de Deus Me Preenche É fácil Deus resolver Os meus problemas Amém Vamos orar E pedir o Espírito Santo Que me inicia o nosso coração Quero apresentar aqui Irmão Jonas E a esposa Levante a mão Irmão Jonas A esposa Os irmãos querem recebê-los Aqui na sede Para congregar aqui Olha esse um aí É um negócio legal aqui É um sinal Que para aquele lado ali O negócio está forte Deus que abençoe vocês Tá bom querido? Sejam bem-vindos aqui Eles já estão congregando aqui Na verdade Mas não tinham sido apresentados ainda Então estamos apresentando hoje Vamos orar ao Senhor Levante a sua mão para o céu Para orar comigo Aleluia Por que que Eu peço para levantar a mão para o céu? Porque a Bíblia diz Levantando mão santa Ao céu Sem rir e sem contenda Esse é ato de oração Amém? Pai Nós te adoramos Nesta hora Para poder estar na tua presença Junto com os teus filhos Te louvamos Senhor Pela vida De cada um Do que saiu do seu lar E veio ao templo Nesta noite Amado Senhor Eu peço que o Senhor Venha falar conosco Por intermédio da tua palavra Que a tua palavra revelada Seja Alimento para a tua igreja Nesta noite Fala a cada coração Que está neste lugar Que cada um Que entrou aqui Seja edificado Pela tua palavra Senhor É a minha oração Meu pai Tenha liberdade Em nosso meio Nesta noite Para a glória Do nome Do Senhor Jesus Cristo Amém E amém Aleluia Parece que os jovens Que estão por ali Querem sentar mais perto Aqui Então alguns jovens Que estiverem por ali Que querem sentar aqui Mais pertinho de mim Vem Vem aqui mais perto De mim Vem fazer aqui Barulho santo Aleluia Senta em mãos Adorando o Senhor Vem dizendo o seu nome Esse Deus é maravilhoso Aí quem estiver lá Na escadaria Tem lugar aqui Agora você pode sentar ali Os jovens estão liberando O lugar aqui Pode vir Venham sentar aqui na frente Vem sentar mais pertinho Aqui Fica mais confortável Isso pode vir Pode vir Pode vir para cá Se entrar mais perto Meus queridos Esse negócio de Eu prestar atenção Na minha vida E de saber como eu estou É algo Bíblico A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,16 Fica atento A seu modo de viver Ou seja Em outra tradução Em outra tradução diz Tem cuidado De ti mesmo Tem cuidado de ti mesmo Da doutrina Ou seja Do comportamento Dos ensinamentos Deus permanece fiel Cuidar Cuidar ou tratar Eu preciso muito Como eu acabei de falar aqui Sobre aqueles moços Que viram e acharam bonito Paulo de Pessoa Demônio E pensaram que é simples assim Só chegar e ir lá e falar Sem primeiro ter filiação Irmãos é necessário Ter filiação É preciso se tornar Filho de Deus Amém E ser filho de Deus É a coisa mais fácil Que existe Porque isso é por graça É por graça E quando a Bíblia Sagrada diz Assim salvarás a si mesmo E salvarás aqueles Que te ouvem 1 Coríntios 11,28 Não quero entrar do mérito Da questão da ceia Talvez de outra ocasião Eu vou falar Mas examine-se Pois o homem A si Mesmo E depois então Você participe da ceia A Bíblia não manda Na ceia Eu examinar Os outros Manda examinar A mim mesmo Amém Não é exames Das falhas Talvez que aconteceram Durante a semana Mas é o exame Da consciência Do que eu vou participar Eu tenho consciência De que O que eu vou participar Aqui nessa noite É Este símbolo maravilhoso Da comunhão minha Com o céu Não é simplesmente Um pedacinho de pão Que eu Como assoviando Olhando pro alto Não Mas é Eu fui chamado Pra participar Da mesa Irmãos Da mesa Quando Jesus diz Que ele é o pão Ele se transporta Pastor Manassés É fera Nesse negócio Aqui Não é Ele se transporta Lá para o Antigo Testamento Dizendo Eu sou o pão Que fica lá Pão sagrado Movido Perante o Senhor Eu sou este pão Santo Que quando Davi Chegou pra participar Dele Foi perguntado Como você está Ele disse Tudo bem Interessante que Alguém estava Perseguindo Davi Para tirar-lhe a vida E ele disse Está tudo bem Está tudo bem com você Com os moços Que estão contigo Estão tudo bem Nós estamos Puros Está tranquilo Então participem Aqui E eles participaram Em comer o pão Que estava Diante do Senhor O Senhor O Senhor Jesus Nunca Nunca Porque você nunca Dentro de nós Dentro de nós Todos os dias Todos os dias Eu devo ter um sentimento De arrependimento De reconhecimento Das minhas falhas Das minhas fraquezas Porque o mesmo João que diz Que é nascido De Deus Não peca Ele disse Se alguém disser Que não peca É mentiroso Ele está falando Não vive na prática Do pecado Não é questão De você errar É de você Não ser um praticante Do pecado Meus irmãos Mas quando nós Nos transportamos Para o propósito Original de Deus Não era bom Para o homem Estar só Por que que Deus Disse isso Porque o próprio Deus Ele faz parte De uma comunidade De três pessoas Pai Filho E Espírito Santo Então é lógico Que um Deus Que governa Em três pessoas Não ia fazer um homem Para ficar sozinho Ele ia fazer um homem Para se relacionar Então nós temos Que ser fera Em relacionamento Por que? Porque o nosso Deus É fera Em relacionamento Nunca vai haver Desentendimento Entre pai Filho E Espírito Santo E o propósito Dele É que nós Tenhamos um relacionamento Semelhante Quando ele estava Dizendo Pai Que ele seja um Como nós somos um Ele não estava Dizendo Que todo mundo Vai ter uma cabeça Fixada a outra Porque eu respeito Você meu irmão Você gosta de uma cor Diferente da minha Você tem gostos Diferentes do meu Seu temperamento É diferente do meu Mas o teu batismo É igual ao meu Meu irmão O Espírito Santo Te encheu É o mesmo Espírito Santo Que me encheu O Cristo Que foi para a cruz Por você Ele foi para a cruz Por minha causa Aleluia Aí eu E o mesmo texto Diz Que ele é Pai de todos E sobre todos Aí eu sou Irmão em Cristo Do pastor Nemias Mas eu estou doido Que aquela armadinha Te pegue Irmão como é que eu vou Como é que eu vou Me apresentar Diante de Deus Querendo que o meu irmão Desculpe a expressão Se ferre Hein Como é que eu vou Me apresentar Diante do pai dele Que é meu pai Porque a oração Do pai nosso Como é Como é Pai Nosso Se você é filho Do mesmo pai Que eu Eu não posso Querer que você Se ferre Meu irmão Porque o pai Não vai concordar Comigo Sabe aquele negócio Assim Que o pai chega Vai falar do filho Para outro Não sei se acontece Na sua casa Mas o pai chega E diz Meu filho Não é fácil É difícil Dar com esse caboclo Mas fica quieto Não diga nada Já viu aquele negócio De O pai pode falar E a mãe pode falar Mas o irmão Tem que ficar quieto Só ouvindo Sabe esse negócio Porque Se vai bater É o pai Ou é a mãe Não é o irmão O irmão não tem autoridade De bater irmão Autoridade de correção É autoridade paterna Não é autoridade de irmão Então fique quieto Se Deus ainda não puniu Quem você deseja Isso é autoridade paterna Não é autoridade de irmão Amém irmãos? Meus queridos E é interessante Que quando Deus diz Não é bom Que o homem Esteja só Adão não está reclamando Ele não está Se sentindo sozinho Ele não está Dizendo Senhor Como é que é? Eu estou vendo aqui Cada bichinho Tem um casal Senhor Mas eu não tenho Irmão Deus é o máximo Na nossa vida Um homem cheio De Deus É por isso que a Bíblia Diz que tem pessoas Se encheram tanto De Deus Não quiseram casar Irmão Tem pessoas Que se encheram tanto Do Espírito Santo Que se fizeram Eunucos Eles se castraram Espiritualmente Disseram Isso nunca vai funcionar Na minha vida Sabe por que razão? Porque Deus me preenche De tal maneira Que eu não tenho Essas necessidades Adão era exatamente isso Quem arrumou mulher Para Adão Foi Deus Não foi Adão Que pediu E eu quero dizer a você A pior coisa Que possa existir É um homem satisfeito Com Deus Querendo arrumar alguém Para se relacionar Vai ser uma infeliz Ou um infeliz Ao lado dessa pessoa Porque quem não se contenta Em Deus Não vai se contentar Com ninguém E vai fazer infeliz Quem estiver do seu lado Porque tem pessoa Que separa Mesmo sabendo Não ter outra mulher No Éden Mesmo sabendo Não tinha outra mulher No Éden Ele ia separar Mas como foi Deus Que deu Ele disse Essa agora É osso Dos meus Ossos Como é que você arranca Um osso Do seu corpo Depois de declarar Que aquilo é osso Dos seus ossos Como é que você rasga A sua carne Depois de você dizer Esta é carne Da minha carne Adão não pediu A coisa melhor Que tem É não pedir Porque se você pedir Você é responsável Se Deus te dá Sem você pedir Ele é responsável Amém? Quantos querem Que Deus cuide de você? Por isso que a Bíblia dizia Busque o reino primeiro Sua justiça E as demais coisas Ele Ele acrescenta E o que ele acrescenta Não dói A Bíblia diz Que a bênção do Senhor Enriquece E não Se está doendo a bênção É porque não foi Deus Que acrescentou Se a bênção Se a bênção te enriqueceu E não houve dor É porque foi Deus Que te deu Porque o que Deus dá Irmão Pode ser pesado Mas eu levo com alegria A minha vida inteira Glorificando a Deus Aleluia Pode até dar um reclamadinho Adão disse Senhor Foi a mulher que tu me deu Que fez eu pecar Queridos Deus e eu No Éden Deus criou o alicerce Para a vida de Adão Qual era esse alicerce? Alicerce Para a vida de um homem Não é sua família Alicerce Para a vida de um homem É Deus Pessoa que se alicerça Na família Não vai dar Na verdade A família Tem que ter alicerçado Em Deus E não Deus sobre a família É igual Querer botar a igreja Na frente da família Quem foi que disse Que surgiu igreja primeiro? Não Primeiro surgiu família Se não tiver culto Entre a sua família Muito menos Na igreja Porque quem não cultua Em casa Não fala de Deus Em casa Não fala de Bíblia Em casa Não fala de Jesus Em casa Não ora em casa Não vai orar aqui Não vai falar de Deus Aqui Em lugar nenhum Ninguém vai ouvir Deus Da boca dele Porque família É o primeiro ambiente Onde Deus se manifestou O primeiro ambiente Onde Deus quer se manifestar É na sua casa É na sua família Mas às vezes não dá Porque é tanta briga Que Jesus tem que acertar O dia de chegar lá Senão a panela voa E pega até na cabeça do mestre Meus amados Esse é o propósito original O próprio Deus Ser o alicerce do homem Hebreus 1 e 3 Diz O filho irradia a glória de Deus Expressa De forma exata O que Deus é Com sua palavra poderosa Sustenta todas as coisas Deixa eu falar uma coisa Os irmãos Você acha que Adão no Éden Era um homem comum? O primeiro homem Era comum? Não era irmãos O primeiro homem Era o projeto de Deus O segundo Adão Que nós amamos Jesus Que nós amamos Que se tornou nosso salvador Era o projeto primeiro lá Adão era pra ser o cara Porque ele Carregava em si A imagem E a semelhança Do Deus eterno Quando ele perde Quando ele peca Mas esse primeiro Adão Ele era pra ser O máximo Que se pode imaginar Numa criatura Feita pelas mãos de Deus E eu quero dizer Você em Cristo Você é pra ser Muito além Do que os seres normais Por isso Eu fico muito chateado Quando eu descubro Que o crente É o pior funcionário Daquela empresa Quando eu descubro Que um crente Trabalha dois meses Na empresa E já quer processar O seu patrão Quando eu descubro Que entre os caras Que estão lá O patrão Prefere o cara Que não é crente Do que o crente Porque está difícil De lidar com ele Eu fico chateado Quando eu começo A descobrir Que passas eles Pelo conselho tutelar Pais crentes Que espancam Seus filhos Irmãos O propósito De Deus Em Cristo Jesus É que nós Voltemos Para o Éden Irmãos Esse dia Minha filha Está falando Um negócio Interessante Nós estávamos Conversando lá Que Por que será Que Maria Confundiu Jesus Com o jardineiro Poderia confundir Com qualquer Outra coisa Mas por que Confundi-lo Com o jardineiro Porque lá No Éden O Senhor Plantou o jardim Ele era Jardineiro Plantou o jardim Caprichado Imagina Deus Plantando o jardim Como é que o jardim Ficou Esse jardim Deve ter ficado Muito top Irmão E quando ele Ressuscita Maria confunde Ele com o jardineiro Ele está dizendo Estou começando Maria A restaurar O jardim Que Deus Lá no Éden Deu para Adão E ele Ele deu para mim De volta O jardim E eu vou Começar a Restaurar Planta a planta Vida a vida Por isso que ele Trabalha no indivíduo Na pessoa Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Fique despreocupado Com a vida Do teu irmão Porque Deus Está tratando Com ele Está cuidando Dele O Senhor Ele quer Ele não quer Que ninguém se perca Mas que todos Venham ao conhecimento Da salvação Esse é o propósito De Deus Aleluia Queridos Primeira coisa Que Deus fez Com o homem Foi um lugar Para o homem O Senhor Deus plantou Um jardim No Éden Para os lados Do leste E ali colocou O homem Que havia criado Primeira coisa Que Deus deu Para o homem Foi um lugar Uma posição Onde ele sabia Que o propósito Poderia acontecer Na vida De Adão Deus quer Te colocar Em uma posição Onde o propósito Pode acontecer Meus queridos E eu quero dizer A você Às vezes O lugar Onde nós estamos Passa a ser A nossa reclamação E eu vou dizer Uma coisa O lugar Que Deus colocou Adão É o lugar Perfeito Para tudo Dar certo Para tudo Dar certo Só que Adão Irmãos Infelizmente Ele Em um momento Da sua vida Ele não se contentou Com o que Deus Lhe havia dado Com o que Deus Lhe havia concedido Uma pergunta Surge Na minha mente Será Que da forma Como eu estou Não é onde Eu estou Porque o jardim Não perdeu A sua qualidade Não perdeu Sua beleza Não perdeu As suas qualificativas Tanto que Deus não deixou Adão Mais no jardim Porque o problema Não era o jardim O problema Era Adão Nós sempre vamos Colocar a culpa Em alguma coisa Mas eu quero dizer A você Será Que eu estou Em condições De Deus Cumprir o propósito Dele Como eu estou Não onde eu estou Porque você Onde está É capaz De fazer Com que o propósito De Deus Se cumpra Na sua vida Mas como eu estou Como você está Hoje Da forma Que você está Vivendo Será Que Deus pode Cumprir o propósito Dele Na sua vida Se não está Se eu não estou Desta forma Em que Deus Possa cumprir O propósito Eu preciso Começar a tomar Posicionamento Irmãos Eu preciso Começar a me Posicionar Como filho De Deus Como servo Do Senhor Adão tinha O lugar Perfeito Para tudo Dar certo Nós precisamos Saber que o lugar Onde Deus Nos coloca É perfeito Para o propósito Que Ele tem Com a nossa vida O lugar Que você está É perfeito Para o propósito De Deus Na sua vida E eu vou dizer A você Que nós Às vezes Conseguimos arrumar Algumas dificuldades No lugar Onde nós estamos Tem lugares Que são mais difíceis Tem lugares Que são escuros Deus tem propósito Com cada vida E um dos propósitos É Que você ilumine O lugar Onde você está Não pode mais Continuar Sendo escuridão Aquele lugar Porque Deus Te deu luz O suficiente Para você Clarear Aquelas trevas E iluminar Aquele lugar Com a graça Que Deus te concedeu Segunda coisa Que Deus fez Pelo homem Deus deu um recurso Para o homem Primeiro Deus Deu um lugar O lugar Irmãos Era para ele habitar Era para ele viver Era para ele estar ali E é interessante Que neste lugar Deus deu recursos O Senhor fez Brotar Do solo Árvores De toda espécie Árvores Lindas Que produzem Frutos deliciosos No meio do jardim Colocou A árvore Da vida Diga comigo A árvore Da vida Deus disse a Adão Que ele não podia Comer da árvore Da vida Não né Meu Deus É o sonho De cada crente Experimentar Essa árvore Da vida Lá de apocalipse É lógico Que ela está Falando Sobre Jesus Mas Dá um negócio Da gente Ouvir aquela linguagem De João João viu uma árvore No meio Da cidade E essa árvore É a árvore da vida É a saúde Para todas as nações A Bíblia Sagrada diz Esse negócio É curioso Desperta Pelo menos A nossa curiosidade E o Adão Podia comer Todo dia Dessa árvore Meu irmão Da árvore Da vida Todos os dias Ele poderia Desfrutar Deste privilégio O primeiro lugar De satisfação Do homem É em Deus Irmãos Em Deus Em Deus No que ele provê Deus só Financia O propósito Dele Deus não Financia Meus propósitos Particulares Os meus propósitos Precisam estar Intimamente ligados A Deus Se você não Tem certeza Que você está Envolvido Com o propósito Do coração De Deus Deus não vai Financiar isso Agora se você Está envolvido Em propósitos De Deus Eu quero dizer A você Pode que todo mundo Está dizendo Que não vai dar Vai dar errado Esse negócio Mas o Senhor Já disse Eu vou financiar Essa tua Esse projeto Do teu coração Porque eu estou Nesse negócio Aleluia Quando eu fui Para Minas Gerais Muita gente me chamou De doido Me disser O que é que tu vai fazer Quem é que vai cuidar De você Irmãos Até hoje Deus tem cuidado Deus tem cuidado Dos momentos Mais difíceis Da nossa vida Minha esposa Está bem cuidadinha Tão bonitinha Meu Deus Pensa num Aleluia Porque Deus Irmãos Ele cuida Ele estava disposto A cuidar de Adão E nunca ia faltar Alguém fica preocupado E pensando Como seria Se se reproduzisse Um homem Dentro do Éden Irmãos Seria O lugar perfeito O lugar perfeito Mas o homem pecou E arrumou Uma herança Para nós Ele só sustenta O que nasce No coração dele Não é você Que supre As coisas necessárias Para o propósito Mas é Deus Que supre É Deus Que concede É Deus Que dá É lógico Agora Adão Então Cruza os braços Porque Deus Plantou o jardim Irmãos Deus não trabalha Com quem não trabalha Deus trabalha Com quem trabalha Adão era um cara Trabalhador Não pense que o Adão Era um vadio O primeiro homem Era perfeito E Deus disse Para ele Cultive o jardim Adão Estava falando ali Agora Para o irmão ali Ele estava dizendo Não tinha culto Irmãos No Éden Sabe qual foi o primeiro culto Do Éden? Cuidar do jardim Cultive Cultivar o jardim É a mesma linguagem Usada Para os levitas Cuidando do serviço Do templo Então o primeiro culto Era o culto Do jardim O culto De cuidar do jardim De cultivar o jardim E muitas pessoas Estão querendo descobrir Quem inventou o trabalho Quando já viu Essa expressão De alguém dizer Eu estou procurando Quem inventou o trabalho Foi Deus Irmão Foi Deus Que inventou o trabalho Para que? Para que o homem Adorasse a Deus Através do seu trabalho Você já falou em línguas Você já falou em línguas No volante do teu caminhão? Dirigindo ônibus Já falou em línguas Cuidando da máquina Da tua empresa? Aleluia Rabachandarabachandarabachai Eu já falei em línguas Muitas vezes Cuidando das máquinas Dentro da fábrica E as vezes Tinha que me esconder No meio dos compressores Para falar em línguas Lá Porque o Espírito Santo Vinha sobre a minha vida Naquela fábrica E aquela fábrica Era o meu campo Missionário Era lá que eu precisava Glorificar a Deus Era lá que eu precisava Dar testemunho sobre Deus Mas tem pessoa que Se você encontrar ele Na sua empresa Se você encontrar ele Lá fora Você não vai identificá-lo Eu quero dizer Que Deus vai ter prazer E ser glorificado Através da sua vida Onde você trabalha Você tem um culto A fazer Para o Senhor Pastor, eu sou advogado Eu só vou agradar o Senhor Se eu for missionário Não, você já é missionário Pastor, eu sou um dentista Eu sou um enfermeiro Eu trabalho de servente pedreiro Eu trabalho de pedreiro Eu trabalho de motorista Irmão Você não começou ainda A glorificar a Deus No seu trabalho Você não começou ainda A brilhar naquela empresa Como o melhor funcionário Como o melhor pessoa Que trabalha lá E você é a referência Lá dentro E todas as pessoas Olham pra você E dizem O que que tem em você De diferente? Eu era doido Que alguém me perguntasse isso Quando me perguntava Meu irmão Era o começo Da evangelização Eu queria que eles viessem Me perguntar O que que acontece com você? Entreguei a minha vida A Jesus Rapaz Jesus começou a mudar A minha vida E daí Meu filho do céu Escapava mais Eu ia pra cima Do camarada E eu levava ele A Jesus Sabe por que razão? Porque o propósito De Deus É que eu glorifique Ao Senhor Dentro da provisão Que ele me deu Por isso tem que orar Pra profissão Tem que orar Por onde eu trabalho Uma ocupação Deus arrumou O Senhor Deus colocou o homem No jardim do Éden Para cultivá-lo Tomar conta dele É lógico Que mesmo Que foi Deus Que preparou o lugar Plantou o jardim Profetizou o recurso Mas precisava Do cuidado Do homem Se não cuidar Irmão Bagunça Se não cuidar Da tua casa Bagunça Se não cuidar Da tua família Bagunça Se não cuidar Do seu relacionamento Bagunça Quantos aqui Que deixam Pra conversar Daqui a um mês Do que está acontecendo Quantos aqui Que deixam Os problemas Pra resolver Daqui a um mês Daqui a dois anos Não Não deixe Esses problemas lá Converse todos os dias Ei Aquelas ofensas Que você fez Já pediu perdão Aqueles maus tratos Que foram recebidos lá Já consertou Não passou Já esqueceu Esqueceu nada Não esquece Não Irmão Tem que chegar No ouvido E pedir perdão E dizer Me perdoe Porque eu tenho sido Alguém Que não está Dentro do propósito De Deus Eu preciso cuidar Do jardim Que Deus me deu Tem uma Eva lá Meu irmão Tem um Adão lá Tem filhos lá Deixa o Espírito Santo Te dar vitória Pra que em Cristo Jesus Este lugar Se torne Um lugar de bênção Aleluia Deixa ele aqui em frente Pra nós terminarmos Deus deu uma ocupação Para Adão Não consegue Se alegrar No seu trabalho Não tem prazer De cultivar Mesmo a palavra Para o serviço É uma palavra Para culto Servir Como tarefa Levítica Primeiro Deus Te coloca Em um lugar Depois Ele te revela O seu propósito Se eu Não saber Cuidar Do lugar Não tem como Deus me revelar O propósito Irmãos Tem pessoas Que as vezes Eles estão Procurando alguém Procurando alguém Quando ele não está Dando conta Nem da vida dele Não está dando conta Nem de cuidar De si mesmo Está querendo cuidar De alguém Você já perguntou Para as pessoas Ao seu lado Como é se relacionar Comigo Cria coragem Pergunta E você cria coragem Responda Pergunte Com todas as letras Como é ser meu amigo A pessoa vai dizer Para você Você tem coragem De ouvir O que a pessoa Tem para te dizer Como é ser seu pai Mas deixa o pai Perguntar também Como é ser seu filho Quantos é que acham Que não estão preparados Para ouvir O que a pessoa Tem para te dizer Não precisa levantar a mão Por favor Se você não está Preparado Para ouvir O que a pessoa Vai te dizer Deus está dando A oportunidade De hoje De eu começar A tomar um novo Posicionamento Na minha vida Tenha coragem De perguntar De vez em quando Para sua esposa Eu pergunto E como é ser minha esposa E ela diz Não é uma luta Irmão Depois que eu prego Aqui meu irmão Você não sabe O que é passar em casa Não é minha filha Ela me deu uma olhadinha Lá agora Porque daí Irmão Eu vou ouvir As coisas Que eu falei Errado Às vezes É Não sei Aquilo lá Precisava Ela diz Não Mas acho que precisava Irmão É muito bom Estar ao lado De alguém Que é verdadeiro Com você Aleluia Ó glória É o nome Do Senhor Pastor Eu só estou Aqui ainda Porque eu acredito Em milagre Se eu não Acreditasse em milagre Eu já teria Abandonado Esse barco Você aceita Que alguém Viva com você Só porque acredita Em milagre E milagre Você aceita Que alguém Esteja do seu lado Só porque ele Acredita Que Deus É capaz De fazer um milagre E dificilmente Deus vai fazer um milagre Na vida De quem não quer Irmão Como Deus Vai fazer um milagre Na vida De quem não está Buscando um milagre Porque pra mim Tá bom Suporte E me deu Não Eu preciso Me curar Primeiro Eu preciso Aprender A me relacionar Bem com Deus Como é o meu Relacionamento Com meu Deus Como eu me relaciono Com a presença Desse Deus Deus deu parâmetros Pra Adão Irmãos Deus disse Adão Tudo Tudo Que tem Plantado Nesse jardim Coma Meu filho Não engorda Que eu plantei Aí não vai te dar Diabetes Nem colesterol Que eu plantei Aí não vai fazer Mal pra você Não tem veneno Nesse jardim Irmão Se você voltou A jardim Cristo Jesus Os venenos Foram tirados Do teu jardim Meu irmão Porque você Vive venenado Se Jesus Já tirou Os venenos A broiva Os espinhos Do meu jardim Ele me devolveu Novamente A oportunidade De viver A plenitude De Deus Através dele Aleluia Você tem cura Sua presença É motivo De cura Às vezes Eu passo ali Perto da irmã Cadê ela Que eu sempre falo De sorriso dela Eu não esqueço Eu sou muito ruim De gravar nome Meu irmão Meu Deus Deus Eu tenho misericórdia Tá ali A irmã Ali do lado Do monjonas A irmã Esse sorriso Dela ali Me cura Outro dia Ela ficou Meia doente E parou De sorrir Os filhos Ligaram pra mim E disseram Pastor Vem cá Minha mãe Parou de sorrir Nós começamos A orar E um dia Ela chegou Que abraçava Na igreja Ela disse Pastor Eu estou sorrindo Novamente Eu estou sentindo Alegria Novamente Irmãos É bom conviver Com pessoas Que te curam Meus queridos É muito bom Você estar ao lado De alguém Que cura você Escutem bem Que Adão Ele tinha parâmetros Como a de tudo Adão Só Você vai deixar Pra mim A árvore da ciência Do bem e do mal Essa é minha Ok Tudo é teu Oh meu Deus Por que será Que a gente Tem dificuldade Se alegrar Com o que Deus dá E a gente chora Pelo que Deus não deu Alegre-se Pelo que Deus te deu Alegre-se Pelo que Deus entregou Na sua mão Alegre-se Para os seus filhos Alegre-se Para a sua esposa Alegre-se Para o seu trabalho Alegre-se Para a sua profissão Se você é novinho Eu não quero te chamar Para ser pastor Quem chama é Deus Mas por favor Estude Porque se Deus Quer desenvolver um projeto Na sua vida Deus precisa Que você seja Alguém preparado Faculdade Não impede De falar em línguas Faculdade Não impede De ter comunhão Pelo contrário Faculdade Pensa num campo missionário Se eu for cheio Do Espírito Santo Pensa num lugar Para fazer a obra De Deus De uma forma tremenda Pensa num lugar Para evangelizar Então Eu preciso Realmente Irmãos Pensar Nos parâmetros Jovens Solteiros Os casados Que estão aqui Nessa noite Não se relacione Com ninguém Se você não se relaciona Bem com Deus Se você se relaciona Bem com Deus Com o Senhor Teu Deus Feliz Você é aquele Que vai encostar Do seu lado Porque vai ser Abençoado Por você Quando nós Temos comunhão Com o Senhor Irmãos É fácil lidar Com quem tem Comunhão Com Deus É fácil É fácil lidar Com pessoas Que estão Próximas Do Senhor Não está Tudo A minha Disposição Ah não Vai me dar Porque eu não Quero mais Não Tem coisa Que Deus Vai dizer Para você E eu Não Vou Fazer E pode Se bater Peça coisas Que glorificam O nome Dele Peça coisas Que realmente Vão glorificar O nome Dele Em todas As áreas Meus amados Em Gênesis Capítulo Versículo 26 Também disse Deus Façamos O homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Primeiro Deus Dá então Parâmetros Deus diz Até onde o homem Pode ir Não quebra Os limites De Deus Não quebra Os limites De Deus Nos seus relacionamentos Não quebra Os limites De Deus Das permissões De Deus Não precisa Que eu dizer Regras Regras E mais regras Não A pessoa Que se enche Do Espírito Santo Ele vai Todos os dias Descobrindo Que coisas Fazem mal Para ele Eu não posso Por exemplo Fazer o que eu quero Eu não posso Me relacionar Como No caso De jovem Antes do meu casamento Vai desagradar Ao Senhor Não vai glorificar Seu nome Eu preciso ter Uma vida agradável Ao Senhor Para ser abençoado Por esse Deus Queridos Parâmetros Não esqueça Que Deus Tem parâmetros E quando Adão Quebrou Com esses parâmetros Foi Deus Quem tratou Quem tratou com ele Quantos acreditam Que Deus Ainda Trata Trata Como pai Conosco Você crê Creia porque É verdade Irmãos Deus 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 É um Deus Misericordioso Misericordioso É muito Diferente De tolerante A misericórdia De Deus É para aqueles Que temem O seu nome Irmãos Se você teme O nome Do Senhor Ele vai usar De misericórdia Para com a sua vida Agora o propósito De Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E tenha ele Domínio sobre Peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais Domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam Pela terra Meus queridos A palavra usada Aqui Às vezes a gente conversa Lá em casa sobre Bíblia Às vezes não Ficamos lá Falando sobre Bíblia E a palavra usada É Selen Que quer dizer É a mesma palavra Usada para Imagem Imagem de esculturas Mesma palavra Que foi usada Para as imagens feitas Quando a arca Foi tomada de Israel E foram feitas Imagens de tumores E todas aquelas imagens É a mesma palavra Usada aqui Imagem Aspecto Delinear De um corpo Era exatamente isso Deus estava dizendo assim Adão Eu vou fazer você Tão parecido comigo Que você vai apresentar-me Para a tua posteridade Os teus filhos E os filhos Os teus filhos Vão me conhecer Através de você Você É a minha É a transmissão Do que eu sou Por que que Jesus Irmãos Quando Filipe pergunta Senhor Mostra-me o Pai E ele diz assim Mas espera aí filho Você está tanto tempo Comigo E não viu o Pai ainda Quem vê a mim Vê o Pai Quem anda comigo Anda com o Pai Quem me conhece Conhece o Pai Era exatamente isso O propósito de Deus Lá com Adão no Éden Que ele levasse A imagem perfeita De Deus adiante Jesus veio para Trazer essa imagem Perfeita De quem Deus é Para espalhar Quem Deus é Aquele famoso psicólogo Do Brasil Como é que é o nome dele? Augusto Cury Augusto Cury começou a estudar A Bíblia Sabe pra quê? Pra desfazer de Jesus Pra desfazer do cristianismo E dizer que era Tudo uma baboseira Ele escreveu um livro Sobre o homem mais excelente Que pisou sobre a terra Jesus Porque não tem como Se envolver com Jesus E não conhecer Deus Irmãos Aleluia Quem esbarra com você Precisa esbarrar em Deus Quem convive com você Precisa conhecer o Deus Que você é filho Quem vive com você Você na mesma casa Tem que se identificar com o pai Que você tem Porque a intenção do Senhor Jesus É fazer que a imagem de Deus Seja reproduzida Através de cada um de nós Jesus Em Jesus Irmãos Nós voltamos a glória Porque a bíblia sagrada Diz que todos pecaram Em Adão E destituídos foram Da glória de Deus Mas Jesus volta E diz Eu vou devolver A glória perdida Do Éden É por esta razão Que já houve tantas vezes Alguém que identificou você E disse Tem alguma coisa diferente Na sua vida É a glória do pai Que voltou a sua vida E você está sendo Identificado nessa terra Como filho de Deus Queridos Para terminar Conhecendo Deus Através de mim Que tipo de Deus As pessoas vão conhecer Quando alguém olha Quando alguém fala A seu respeito Quando seus filhos Olham para você Quando seu esposo Olha para você Ou quando seu esposo Olha para você Que tipo de Deus Ele vai ficar conhecendo Através da sua vida Através da minha vida Eu quero dizer a você O propósito de Deus É que Você como ser humano Como pessoa Como filho de Deus Como convertido A Jesus Cristo Possa Transmitir esse Deus Dentro da sua casa Onde você trabalha Onde você mora Onde você vive Aqui no tempo Onde você serve ao Senhor O propósito de Deus É que Jesus Seja revelado Através da sua vida Tem pessoas Irmãos Que precisam muito Conhecer E voltar Para Deus E vão voltar Para Deus Como? Através da nossa vida Através do nosso testemunho Através de quem nós somos Quando Jesus Ele Chama os seus discípulos Proclama Sobre eles A verdade do Pai Quando esses discípulos Eles se afastam De Jesus E Jesus É recebido No céu Jesus passa Para eles A sua missão Ele diz Como o Pai Me enviou Eu estou enviando A vocês Para que vocês Para que vocês Façam exatamente O que eu estava fazendo Irmãos Nós somos Temos uma obrigação Como filhos de Deus De mostrar A imagem E a semelhança Que há Entre o Pai E você Isso não é automático Mas você está crescendo Nessa direção Eu preciso crescer Na direção De me tornar Mais próximo Mais parecido Mais Sendo conferente Com o Senhor Mais próximo Do que Ele é Como Senhor Como Rei Como Deus Como Pai Nós precisamos Cada dia mais Nos identificar Com Ele E o propósito De Deus É que você Cresça Nessa direção Quantos querem Crescer comigo Na direção De se tornar Mais próximos E mais parecidos Com o Senhor Eu quero que você Fique de pé agora Porque eu quero orar Aleluia Meus irmãos Ontem Hoje ainda Estava almoçando Em uma casa E A filha De um irmão Estava me dizendo Pastor Se eu for Falar do meu Pai Eu vou dizer Assim Que Jesus Que o meu Pai é muito Parecido Com Jesus Eu acho Que Ele Representa Jesus Na nossa Casa Ele é uma Pessoa Parecida Com o Senhor Irmãos Que Deus Nos ajude Que nós Possamos Na nossa Casa Temos uma Identidade Pai E mãe Filhos Que estão Aqui nessa Noite O propósito De Deus Com você É fazer Você se tornar Cada vez mais Parecido 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 com o Senhor Deus Deus se chama Nessa noite Para um relacionamento Pessoal Deus quer Completar Você O Espírito Santo Quer Completar A sua Vida Para que você Sozinho Você 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 e Deus Se sintam Completos Porque com quem Você se relacionar A partir De você ser Completo A partir Da sua Completude Com Deus Quem se relacionar Com você Quem ficar Perto de você Quem ficar Próximo de você Vai ser Abençoado Pela sua Presença Aleluia Não busque Alguém Para preencher Você Enquanto Deus Não preencheu Você ainda Não busque Alguém Para se relacionar Com você Se você ainda Não se preencheu Em Deus Por isso Em nome De Jesus O Espírito Santo Quer trabalhar No meio Da igreja Irmãos Para que nós Possamos crescer Nele Crescer No propósito Dele Crescer No projeto Dele Eu vou orar Nessa noite Feche os seus olhos Irmãos Onde você está Aleluia Fale Fale com o Senhor Neste momento Reflita No que você Tem vivido Reflita Em quem você Tem sido Reflita Em quem você Tem sido Em Deus E nessa noite Faça Propósito Com o Senhor Senhor Me ajuda A crescer Em Ti Me ajuda A me importar Com os Teus Propósitos Me ajuda A viver Dentro do Teu Propósito E obedecer Os Teus Parâmetros Me ajuda A glorificar O Teu nome Onde eu trabalho Senhor Eu descobrir O Teu propósito Para a minha vida Onde eu trabalho E o meu trabalho Não ser um peso Mas ser Uma adoração A Ti Permita Senhor Que eu glorifique O Teu nome Dentro da minha casa E que o meu culto Não seja um culto Só no templo Mas que eu tenha Um culto Dentro da minha casa Com a minha família Irmãos Culto não quer dizer Que vai ter Hino da arpa Não quer dizer Que vai ter lá Momento de dobrar O joelho Com toda a sua casa Mas eu quero dizer A você Cultive Dentro da sua casa A presença Do Senhor O Deus Que encontrava Adão Na viração Do dia Lá no Éden Aleluia É o Deus Que quer encontrar Você Não somente Quando você Chega aqui Mas Ele quer Encontrar você Lá no seu trabalho Será que Deus Pode passar lá A qualquer hora Deus pode passar Na sua empresa Para encontrar Contigo Em qualquer momento Não precisa Marcar contigo Antes Não precisa Ligar antes E dizer Posso E agora Você pode dizer Senhor Pode chegar A qualquer hora Onde eu trabalho Porque eu sou Adorador Neste lugar Sou servo Neste lugar E quero glorificar O teu nome Será que Deus Será que Deus pode Na viração do dia A qualquer momento Passar na tua casa Por abaixar A bacana Aleluia Como está lá O relacionamento Como está lá Você Sua esposa Seu esposo Seus filhos Em nome de Jesus Comece hoje Uma preocupação Com você mesmo Quem você é Como você está Pergunte Pergunte Para as pessoas A sua volta Como Jesus Perguntou O que as pessoas Dizem a meu respeito Os que as pessoas Dizem de mim Os que as pessoas Dizem de mim Como crente Como pai Como mãe Como irmão Como amigo Tenha coragem De receber as respostas Não precisa Amedrontar Ninguém Deixe a pessoa Falar para você E comece A tomar Um posicionamento Levante as suas mãos Para o céu Para orar comigo Aleluia Aleluia Que se rasgue Corações Nessa noite Que Deus encontre Nessa noite Corações Se rasgando E vidas Dizendo Eu preciso Me reposicionar No reino Eu preciso Tomar uma posição Diferente Na minha intimidade Com Deus Eu preciso melhorar Como crente Eu preciso melhorar Como servo De Deus Eu não preciso Não posso continuar Da forma que eu estou Eu preciso De um reposicionamento Na presença Deste Deus Pai Nós oramos Nessa noite Pai A tua igreja Está aqui Na tua presença Trata Nessa noite Conosco Como indivíduos Tu és pai Tu és pai Nós somos Nós somos Família De Deus Nós somos Família De Deus Irmãos Em Cristo Jesus Nos ajuda Senhor Nos ajuda A reconstruir O que foi Perdido A ser Restaurados Na glória Que foi perdida No Éden Que esta glória Possa Ir voltando A nossa vida A vida De cada um Dos teus Filhos Que ele se torne O melhor funcionário Daquela empresa Que ele se torne Senhor O melhor aluno Daquela escola Senhor Que a rebeldia Não esteja Na vida Dos teus Filhos Mas que esteja Senhor Na vida Deles O reflexo De Cristo Nosso Senhor Que nos Negócios Senhor Haja Clareza Naquilo Naquilo Que o teu Filho Faz Que haja Transparência Meu Deus Senhor Que este Pai Que está Aqui Hoje Que ele Reflita Dentro Daquela Casa O reflexo De Deus A imagem A semelhança De Deus Nos foi Devolvida Em Cristo Jesus Nos faz Crescer Nisto Senhor Nos faz Crescer No propósito De apresentar Vamos ao mundo A tua Imagem E a tua Semelhança Não estou Falando A homens Perfeitos Mas estou Falando A homens Dependentes De Jesus Cristo Nosso Senhor Nos ajuda A crescer Como filhos De Deus Individualmente Possamos Crescer Em ti Senhor Para nos Tornarmos Melhores E as pessoas Desejarem Se relacionar Conosco Para a glória Do nome De Jesus Dê um abraço A alguém Que está Perto De você Meu irmão E diga Para ele Nós precisamos Necessitamos De ser melhores Para a glória Do nome Do Senhor Quero conhecer Conhecer Jesus E eu quero Conhecer Jesus E eu quero Conhecer Jesus Meu amado Meu amado É o mais belo Entre milhares De milhares O meu amado É o mais belo Entre milhares De milhares De milhares Aleluia Aleluia E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares E o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares Aleluia! 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 Aleluia!